Estamos de volta com o segundo bloco do programa Faço Parte. Hoje o tema Virtude da Fé. Falávamos no primeiro bloco sobre a firmeza da fé, sobre sermos firmes, seguirmos adiante com nossa fé. Citamos que problemas nós temos sim, mas que nós devemos superar através da nossa fé. Maria, Mãe de Jesus, quantos problemas ela teve e foi firme até o final. Temos também alguém muito especial, Santa Catarina de Labore, Santa Catarina da Medalha Milagrosa, que foi tema da Noite da Família Faço Parte. E também vamos falar um pouquinho sobre essa santa tão importante. E Fernanda, para nós, ninguém melhor para falar de Santa Catarina Labore e também para você que está em casa, do que o paroco da paróquia Santa Catarina Labore. Nós temos a alegria de acolher hoje, no nosso programa, o Padre Antônio Luzia, paroco da paróquia Santa Catarina Labore, no bairro Dona Clara. Bem-vindo, Padre. Obrigado, Patiço. Obrigado, Fernanda. Alegria tê-lo aqui, Padre. Obrigado. Padre, para nós que hoje o acolhemos, nós temos feito desse momento, não só um momento de evangelização, mas também um momento de proximidade com os sacerdotes. Então, antes do senhor falar para nós, a Fernanda já até motivou bastante sobre Catarina, sobre a Medalha Milagrosa, nós queríamos que o senhor pudesse falar um pouquinho do Antônio Luzia. Como é que o Antônio Luzia virou padre? Como é que foi essa caminhada? De forma aí, breve, nos apresente um pouquinho o senhor mesmo. Eu nasci, Padre Gilson, no interior, em Itabira, cidade perto de Belo Horizonte, e ficava muito impressionado com o Monsenhor da nossa paróquia. Era um homem conhecido pela firmeza, muito ligado à vida da fé, à organização da igreja, e de grandes sermões, da Semana Santa, e de batina o tempo todo. E o Monsenhor, o Monsenhor José Lopes, e também conhecido como Zelopão, mas não podia falar que ele era Zelopão nosso, né? Ficava bravo com a gente. Mas o Monsenhor Zelopes, ele era sempre essa figura muito forte na nossa paróquia, desde então era um bairro da cidade, mas éramos ligados à paróquia, hoje, Catedral de Itabira. Foi descobrindo assim, aos oito anos, minha mãe ainda era viva, tinha falado com ela que pretendia entrar no seminário, que eu pretendia ser padre, ela falava, você é muito cedo, depois, quando você crescer, a gente pensa melhor. Então, fui caminhando até, na verdade, entrei num seminário um pouco mais velho, com 25 anos, né? A descoberta da vocação é uma coisa interessante, porque cada vocação, só duas pessoas entendem, Deus e a pessoa. Estou aqui, 13 anos de padre, né? Me ordenei pela Arquidiocese de Belo Horizonte, sempre fui formado pelo seminário da Arquidiocese. O senhor passou por outras paróquias, como é que foi isso? Essa é a minha terceira paróquia. Terceira paróquia. É, terceira paróquia. Como diácono, eu fui enviado à minha primeira paróquia, lá me ordenei padre, fiquei por seis anos, depois passei pela paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, em Baronesa, Santa Luzia, depois passei pela paróquia do Céu Azul, Nossa Senhora de Guadalupe, eu também fiquei por quase seis anos, e agora essa é a terceira paróquia. Agora está na Santa Catarina de Labore. Santa Catarina de Labore, isso. Ontem foi dia de Nossa Senhora das Graças, né padre? E Santa Catarina de Labore tem uma história muito bonita com Nossa Senhora. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa história para todos nós. Santa Catarina de Labore é uma freira do século XIX, ela é vicentina, e ela, naquela época se falava as freiras do chapéu, que ela usava um chapelão, né? E ela então começou a ter essas visões com Nossa Senhora, ela é a vidente, e então Nossa Senhora mandou que ela conhece a medalha milagrosa, que foi feita inclusive pelo diretor espiritual, porque ela não se revelava como a vidente. Só foi descoberto pouco antes da sua morte, que ela era vidente. E durante toda a sua vida, a Catarina, ela conheceu essas duas coisas muito fortes, que foi a oração, né? A oração, a vida de oração, a descrição no convento, por assim dizer, né? E o trabalho, né? Trabalhosa, mulher de caridade, mulher de amor, né? De cuidado com aqueles que precisavam, a misericórdia, a vida da comunidade. Era assim a vida de Santa Catarina. E hoje, sua paróquia, a paróquia de Santa Catarina, como é que está sendo? Alguma coisa que o senhor gostaria de, de repente, destacar dentro desta paróquia? A paróquia é uma paróquia muito, por assim dizer, acaba que nós nos parecemos com a nossa patrueira, né? Estamos, por assim dizer, um pouco apertados ali, perto do aeroporto da Pampulha, e, mas é uma paróquia que mostra também essa parte. É um povo, é uma comunidade, é uma família orante, né? É uma família orante. Uma das coisas que, como dizem os jovens, mais bomba na nossa paróquia é fazer manhã de oração. O pessoal gosta muito de manhã de oração, gosta de liturgia das horas. É uma coisa interessante isso naquela comunidade, bonito mesmo. Os jovens gostam realmente da vida da palavra, é uma coisa típica da comunidade. E também os trabalhos sociais. Nós temos o Projeto Pão Nosso, tem um trabalho bonito, a comunidade, por décadas já. Temos os CEPAS e também temos as outras pastorais, que as pessoas estão trabalhando, estão reconhecendo vivas, né? Dinâmicas. É uma comunidade realmente muito feliz, muito viva. Nós tivemos a alegria de estar na comunidade ontem, sendo acolhidos com muito carinho, com a peregrinação da maquete da Catedral Cristo Rei. A sua comunidade pôde conhecer de perto o projeto Catedral Cristo Rei, que será a construção da nossa catedral. Como que é isso? Como é acolher o projeto como liderança? Como a comunidade percebe a importância deste projeto, padre? Eu, particularmente, entendo, não como padre apenas, mas como cristão, como, por assim dizer, alguém que vive na Arquidiocese de Belo Horizonte, esta necessidade que nós temos, não só desse espaço, dessa edificação da Catedral para nós. A Catedral não apenas como espaço físico, mas também um espaço de espiritualidade, de fé, de comunicação, de manifestação da igreja presente em Belo Horizonte. O lugar é adequado, a obra é linda. Então, acredito que, para nós, é o momento de Deus para nós e que ficamos felizes, né? Que Dom Valmor tenha, como nosso arcebispo, tem esse entendimento de acordar para essa realidade para nós. Eu já tenha visto, há uns tempos atrás, eu tinha ganhado um santinho, eu colecionava santinhos, um anteprojeto da primeira catedral que foi pensado por Dom Cabral, você imagina, né? Nós, né, nós estávamos ainda só no pensamento de Deus e Dom Cabral pensava, né? É uma realidade que nós precisamos. A maquete nos visitar foi interessante porque a maquete é um modo também de se tornar concreta entre nós. Este sonho, eu acredito que é um sonho de Deus para nós, né? É um sonho para a nossa Arquidiocese que precisa realmente dessa casa-mãe. Eu acho que é um lugar que seja bom para ter a casa-mãe, né? E a gente também, Padre Antônio, o senhor já percebeu que a gente vive falando, manda uma cartinha, conversa com a gente, vamos bater um papo, nos acompanhe nos eventos. Nós somos um pouquinho carentes, né, Padre Gilson? Nós queremos todos pertinho. E é por isso que eu quero, tenho alegria de ler uma carta aqui que foi enviada por uma criança, duas crianças, na verdade. Ela fala aqui que é com muito carinho que escreva esta cartinha para agradecer a oportunidade de realizar o que mais gosto, que é fazer, que é colorir. Eu e minha família agradecemos muito a Deus por ter colocado uma pessoa tão maravilhosa em nossas vidas. Aí ela cita que nós somos um pássaro que voa semeando amor, alegria e a palavra de Deus. Quem enviou essa cartinha foi a Fernanda e o Eric, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Mantiqueira, com muito carinho, fizeram um colorido bonito aqui pra gente, ó, da Catedral Cristo Rei, do Santuário Nossa Senhora da Piedade. E assim como a Fernanda e o Eric tiveram todo esse carinho, esse zelo, agora nós vamos para os parabéns. E quem vai tirar hoje os parabéns é o Padre Antônio, de forma muito especial. Nós temos dois nomes aqui que o senhor vai tirar e vai ler aqui pra gente, Padre. Ok. Tá igual na paróquia, quando nós fazemos sorteio no final. Realmente o Padre é que tira. Ou uma criança, ainda bem que somos comparados... Então, hoje é o nosso convidado especial. Isso. Belo Horizonte, Antônia da Conceição Melo, Santa Mônica. Oba, lá de Santa Mônica. Mais um. Também de Belo Horizonte, Neuza Alves da Silva Lindeia. Oh, coisa boa. Pode um extremo ou outro. Isso. Nós queríamos parabenizar todos os aniversariantes, a vocês que estão em casa aniversariando. Padre Antônio, muito obrigada pela acolhida. A acolhida da maquete, a acolhida do Projeto Catedral Cristo Rei. Gostaríamos de contar sempre com o senhor, com a sua comunidade e agradecer de coração a sua participação. Obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, pelo carinho, por também fazer parte da nossa comunidade, da nossa história. E agradecemos também o trabalho de vocês. Trabalho bonito, confiante e que vocês sejam abençoados. A graça de Deus ajude vocês a ficarem na fé. O nosso muito obrigado a todos vocês. E agora vamos pedir a bênção do nosso querido Padre Gilson. Sua bênção, Padre Gilson. Muito bem. Padre, Fernanda já agradeceu. Eu queria só dizer que nós estamos também aqui à sua disposição. Precisando, né, para a gente falar da paróquia, divulgar alguma coisa, nós estamos aqui. Obrigado, Padre Gilson. Muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, vamos nos reunir aos pés de Nossa Senhora da Piedade Padroeira, da nossa campanha Faço Parte. Quando você colabora, você está também nos ajudando a revitalizar esse santuário natural, que é a Serra da Piedade. E aos pés dela, nós rezamos hoje, pedindo ao Senhor, nosso Deus, que te fortaleça na fé. Você que tem passado por alguns problemas, algumas dificuldades, que você possa acreditar que Deus está contigo, ao teu lado, como diz o profeta, como um forte guerreiro. A você que agradece a Deus o dom da vida, que Deus nosso Senhor lhe faça muito feliz com sua família e com aqueles que você ama e também aqueles que você ainda não ama o bastante. Pela intercessão de Nossa Senhora, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.